Oi pessoal, mais uma aula aqui do Photoscape, essa aula é uma continuação da aula anterior e agora nós iremos aprender a como fazer a aplicação de texturas no Photoscape então eu vou aqui com o Photoscape aberto, eu vou em editor em editor localizo a imagem que eu quero aqui, a minha imagem está na área de trabalho minha imagem na verdade é uma capinha para o vídeo que eu fiz então clica uma vez aqui, ela vai aparecer aqui na área de trabalho do Photoscape você vai agora em filtro, em filtro você seleciona textura e em textura você vai escolher quais texturas você quer aplicar então aqui eu vou colocar essa linha diagonal, olha só como é que ficou vou desfazer para aplicar outra textura, se você ficar aplicando textura em cima de textura fica assim um efeito muito feio vou em filtro de novo, textura, observe que tem várias texturas aqui todas elas, a maioria delas são nativas do próprio Inkscape, o Photoscape e eu instalei na aula anterior 4 dessas 4 texturas e elas estão aqui numeradas de 1 a 4 eu vou fazer a aplicação agora da textura 4 uma textura que eu acho legal, assim dá a ideia de uma teia, um embareado, de linhas achei legal essa textura, então é uma dica simples a sugestão que eu dou para vocês é que vocês possam baixar texturas interessantes lá no site Pixabay, fazer a instalação que eu fiz na aula anterior e fazer a aplicação que eu estou fazendo agora, tá bom? é uma dica simples, mas interessante para quem gosta de trabalhar com efeito em fotos até a próxima aula